O smartphone que você queria em 12 vezes, sem juros, está na blackfridayzema.com. Bateria riada, foto zoada, memória que não cabe nada, sai dessa. Está todo mundo aproveitando. Na Black Friday Zema tem desconto no Pix e frete grátis. Dá para comprar no site, retirar na loja, deixar para outra hora, nem pensar. Até 70% de desconto. Black Friday Zema. Impossível não aproveitar. Black Friday Zema.